O que é de fazer é que temos aqui connosco o Sr. João Benantino, mas também o professor Felipe Henou, que está ali, e que nós temos nesta sessão, vamos combinar duas participações no Brasil, na primeira conferência, com o Sr. João Benantino, e depois temos também o lançamento de um livro, que foi, portanto, editado de vários, uma das quais o primeiro depenou, que ele vem sendo um exemplo, mas já vai falar sobre ele daqui a pouco, portanto, seria a segunda parte da nossa, portanto, queria, às vezes, a social e o pluralismo, governos sociais, a família solidária e o público global, a tradição em inglês, e, portanto, é, recebe a sua sessão, portanto, do ponto de vista da organização e do convite do Encore-Sol, me cabe dizer que, de facto, as relações com o Sr. João Benantino têm sido muito próximo durante nestes últimos anos, têm sido muito benéficas a troca das reflexões, que têm sido possível agradecer e fortalecer, digamos, o programa do Sr. José, e, a nossa segurança é possível ter estado em Lisboa para a conferência sobre o Cândido Solidário e Commons, na semana passada, tivemos a gentileza de prolongar, portanto, dizer-se, prolongar o programa de estaria, para poder vir aqui em Colibra, falarmos um pouco, também, sobre este tema, que é, aqui, muito genérico, mas faz todo o sentido musical e o político. Então, sem mais nada, eu gostaria de estar com o João também até dizer com este pessoal, a palavra, talvez, pelo sistema autobúsico. Bom dia. Bom dia. A senhora Bertrandista, que é um prazer estar aqui. Esta entidade é organizada conjuntamente com o Núcleo Regional do Centro da Associação da Associação Portuguesa de Economia Política, que é o nosso Presidente Arrindo de Mora Silva, o José Reis, a Associação Portuguesa de Economia Política, que é uma associação que foi criada, da qual, enfim, o Sr. Portuguesa também faz parte, integramos aqui a FNUC, que tem precisamente essa atividade, organizada conjuntamente com a EcoSchool, a sua primeira iniciativa, e eu acho que é um excelente pontapé de saída ter connosco o Jean-Louis Ávila, porque ele faz precisamente estes cruzamentos que nos interessam tanto entre economia, política, sociedade, virem as suas interminuições, que será certamente muito furtivo. Obrigado. Então, a sua opinião é uma nota final, que o Jean-Louis Ávila é de facto um, faz uma relação que acontece sobre estas questões, mas ele é também um produtor de bibliografia anotado, e portanto, só para anunciar que aqui, mais um livro dele, Rearvante de Associação, bem recente, portanto, quem sabe, está a pensar que é uma tradução portuguesa, mas de qualquer maneira, o livro está a usar o disco de língua, e portanto, só dar esta informação. Então, passava para o controle do outro. Obrigado. Obrigado. Obrigado por sua invitação. E desculpa para duas coisas. Primeiro para falar espanol, e seguro para não falar bem espanol. Mas vou fazer algo. Espero que se possa entender mais ou menos. As notas que vou apresentar, como disse Pedro rapidamente, são elementos de um processo de intercâmbio entre América Latina e Europa desde 2001, desde um encontro no Foro Social Mundial, que permite fazer projetos de co-working entre América Latina e Europa, e de publicação de livros em América Latina e Europa. Havia o diccionário que fazemos conjuntos com Pedro e outros autores sobre o diccionário da outra economia para dizer que há uma economia real, que não é a economia dominante, que permite a muitas pessoas neste planeta de viver cotidianamente, mas que não se fala geralmente na universidade quando falamos da economia ortodoxa. E o segundo projeto foi uma tradução de Karl Polanyi. Depois, havia um trabalho sobre as esquerdas do século XXI, e são elementos de um percurso que continua e que tratamos de apresentar na América Latina e na Europa. O diccionário, por exemplo, tem seis publicações em seis diferentes línguas. E o que vou fazer é apresentar algo sobre as relações entre democracia, economia e solidariedade. Então, partimos de uma história apresentada nas análises mais conhecidas, que podemos chamar uma história oficial. Esta história oficial diz que havia uma convergência entre democracia e economia de mercado, que vem desde as revoluções democráticas, e que vai até, para alguns, até a fim da história. Porque democracia e economia de mercado apresentam a sociedade mais civilizada. Quando vamos um pouco mais precisamente sobre integrando na história oficial da solidariedade, generalmente, a história oficial propõe quatro etapas. A primeira etapa é a primeira mitad do século XIX. Há experiências utópicas que negam o mercado, ou que querem relativizar o princípio de interés. Mas essas experiências, nos diz a história oficial, foram sem resultados significativos. E depois entramos em uma segunda etapa, que é o reconhecimento dessas experiências utópicas, mas um pouco mais realistas com os estatutos da economia social, com cooperativas, virtuales, associações. E é um momento do conhecimento da economia social que inicia a segunda etapa. E a terceira etapa é que nos permite resolver a questão social. E no século XX vem o estado social. O estado social que permite fazer um progresso importante, mas que não é suficiente. E vemos no fim do século XX que o estado social tradicional deve mudar. E a história oficial nos diz que deve mudar em um caminho de um novo estado social activo. Então, são as quatro etapas da história oficial entre democracia, economia e solidariedade. Obviamente, é um resumo um pouco simplista. Mas penso que esta história oficial é muito presente na maneira de ver as relações entre essas três categorias. É uma história que é uma história continua, que é uma história linear. como se há uma história, um trajetória de progresso que existe. E é também uma visão que é eurocêntrica. Porque o modelo implícito nesta história oficial é o modelo social democrático, mais ou menos. E penso que podemos questionar esta história oficial. E o que vou proporcionar é outra leitura das relações entre economia, sociedade e democracia. Vou falar para que discutimos depois de uma história perdida, de uma história ocultada, de uma história subterránea. Que não é uma história contínua, mas como disse Walter Benjamin, que é uma história descontínua. Com uma perspectiva que há, não um progresso contínuo, mas há momentos históricos que podem produzir conflitos. E que vemos uma história mais caótica, que devemos integrar para pensar quais são os desafios de hoje. E vou passar as quatro etapas da história oficial, mas com uma narrativa um pouco diferente. para ver o que pode ocultar quando integramos aspectos que foram ocultados, perdidos na história oficial. No século XIX, me parece que a questão social não é somente porque há miseria. Há miseria na Europa, por exemplo, mas não somente na Europa, obviamente. Mas não produz somente uma resposta para a miseria, provoca também um movimento democrático. E não é somente uma reação à miseria, mas uma luta para a igualdade, em uma dinâmica democrática. A primeira obra que propõe esta perspectiva é provavelmente a perspectiva de Thomson sobre a classe obrera inglesa, como nasce a classe obrera española. Mas também, o que é especialmente interessante para nós, em França, é que nos últimos dez anos, há uma nova história historiana que propõe outra leitura das chamadas experiências utópicas. Dizendo que não foram utópicas, mas que foram asociacionistas. E reabilita este asociacionismo, na perspectiva de Thomson, como uma forma de organização pionera do movimento obrero e paisano. E que devemos ver de outra maneira que a perspectiva oficial. É um asociacionismo solidário que se caracteriza por sua multidimensionalidade. Porque neste movimento democrático que trata de profundizar a democracia e não somente de responder à miseria, mas os dois, os dois imbricados. Há elementos de ajuda mutual, há elementos de lutas para o reconhecimento de direitos e de novas leis sobre o trabalho, por exemplo. E há também tentativas de produção econômica. Em nossos termos contemporâneos podemos dizer que este asociacionismo pionero solidário mezcla completamente o que chamamos social, econômico e político. E as experiências sociais, econômicas e políticas se fazem em um mesmo movimento. E este movimento articula os diferentes repertorios. Se pode dizer também que se inventa a solidariedade democrática neste momento. Porque vou falar de um filósofo francês que diz que A caridade supone uma inigualidade entre o que recebe e o que dá. E quando estamos em democracia não há caridade mais. Há uma nova relação social que se estabelece, que é uma relação social baseada sobre reciprocidade e igualidade. E esta nova relação permitida por a democracia entre reciprocidade e igualidade, se chama solidariedade democrática. Porque é um elemento que não se pode pensar se não estamos em democracia. E a possibilidade de solidariedade democrática vem neste momento. É interessante ver que na França, se quedamos na segunda neste país, O período histórico onde há mais creações de associações é o período entre 1830 e 1848. Mas são parcialmente legais, parcialmente legais. E servem para a ajuda mutual, para a expressão colectiva, como para a produção econômica. Porque neste período não falamos de cooperativa, mas vem um pouco mais adelante. Mas não é um fenômeno que é somente europeu. Porque há também na América do Sul formas de economia popular que preexistam, mas que foram democratizadas neste momento em suas relações internas. Por exemplo, utilizando formas de solidariedade tradicional, de trabalho colectivo em comum, por exemplo, como convite, ajuda mutual, mutirão, como se diz no Brasil, que são reinterpretadas com a possibilidade de igualdade entre os membros. Há também organizações de trabalhadores, como trabalhadores, por exemplo, em Chile, que vão organizar sociedades de seguro mutuo com igualdade entre os membros que aparecem. Há também novas experiências como quilombos no Brasil, que são autoorganizadas de negros que foram anteriormente esclavos, mas que vão à terra e organizam esta vida com um grupo que se reúne. E todas estas experiências são diferentes, mas podemos fazer a hipótese que têm raízes comuns. Estas raízes comuns são, por exemplo, a concepção do cambio social, que não é uma ruptura brutal, mas a utilização de pertenências tradicionais, mas reinterpretadas na esfera democrática, e que permite um novo tipo de acção colectiva. Na América do Norte podemos também tomar exemplos, porque a democracia da América do Norte, no momento, foi a democracia de homens blancos somente. E há muitas experiências que são associações de emergências, por exemplo, que se organizam a nível local para produzir serviços, serviços que podemos chamar em termos serviços sociais, mas não somente para produzir, mas para negociar com as autoridades locais e legitimizar sua acção colectiva como uma possibilidade de falar também ao nível político. Há uma utilização do econômico como um elemento que pode favorizar o reconocimento político em um momento em que o reconocimento político directo não é possível. E se pode tomar também as associações de negros, que se organizam muitas vezes na América do Norte em iglesias, porque são clandestinos, mas que pouco a pouco tratam de estar reconhecidos como uma possibilidade de expressão colectiva que é legítima. O que é interessante em todas estas experiências, como digo, de França e Inglaterra, é que misturam completamente as dimensões econômicas e políticas. A acção econômica se explica também para razões políticas, e a acção política tem também uma dimensão econômica. Não há separações entre esses diferentes níveis de acção. E uma terceira característica dessas experiências diversas pode ser a articulação nessas acções colectivas entre emancipação e proteção. Não se pensa somente na proteção, mas uma emancipação individualista que não foi possível para os grupos mais agentes e mais dificuldades na sociedade. Mas uma dinâmica colectiva que permite, no mesmo movimento, proteção e emancipação. Isso é uma primeira fase que é importante de redescubrir, porque olvidamos esta primeira fase, e que Obsbom, o historiano, diz que é o primeiro siglo XIX, que é o siglo das revolucionais. Mas as coisas mudam completamente completamente com o segundo siglo XIX, que não é mais o siglo das revolucionais, segundo Obsbom, mas o siglo dos ambílios e do capital. E é a razão por qual não há uma história linear, mas em este segundo siglo XIX, mas em este segundo siglo XIX, há uma real bifurcação. E esta bifurcação se faz com uma repressão que conhecemos, que é muito importante do associacionismo auto-organizado, mas também que não é somente uma repressão, mas uma invalidação simbólica de todas estas tentativas, como se fossem irrealistas e que vão até o fracasso. A concepção das luzes do progresso humano se transforma, no siglo XIX, esta segunda parte, em um productivismo, que pode dizer que não é mais importante a dinâmica democrática, mas o desenvolvimento econômico, que vai permitir a riqueza das nacionais, obviamente, mas também a riqueza das populações que vivem nessas nacionais. E também passamos de um liberalismo optimista de Smith e outros, a um liberalismo mais pesimista de Maltus, de Ricardo, de Bastia, que dá prioridade à revolução industrial, à reactivação econômica, e que reconfigura a solidariedade em uma versão mais filantrópica, com compasão, com benevolência, com misericórdia. E, como diz Bastia, a solidariedade não deve ter reglas, é espontânea, é do rico ao pobre, diretamente, sem reglas colectivas. E pode ser um paternalismo religioso ou laico, mas é um paternalismo. E a razão por que não há uma progressão do associacionismo solidário é que a economia social nasce parcialmente neste contexto de paternalismo. A economia social, que antes foi um sinônimo de economia política, mais ou menos, se converte em uma economia com uma preocupação moral, para o rescate dos pobres, mas também por um controle social, reduzindo a ideia de que devemos ajudar os pobres, mas se os pobres têm um comportamento adequado. É a ideia que exprime muito bem, me parece, Thompson, quando diz que para introduzir a moralização dos pobres foi necessário destruir a auto-organização da economia moral popular. Quer dizer que havia que destruir o associacionismo solidário para criar a possibilidade da moralização dos pobres. e é realmente a razão por que parece que há uma bifurcação e não uma continuidade entre os dois fases. Na América do Norte, como na Europa, na Inglaterra, Zin, como os Amon, utilizam a mesma expressão que foi uma guerra civil contra a auto-organização social. O passagem ao filantropismo não é somente moral, mas também uma guerra civil contra a auto-organização, obra e paisana, e podemos tomar muitos exemplos na América do Sul do que ocorre com as revoltas dos pobres indígenas, por exemplo. Então, entramos em um liberalismo que é um liberalismo moralizador, que é um liberalismo que podemos chamar de segundo tipo, mas também havia uma evolução dentro do movimento obrero. E o associacionismo foi organizado antes por os obreros que tinham saberes práticos, e que usam esses saberes como uma força e uma oportunidade para criar mutuales, cooperativas, o que José Luís Coragio chama, com uma expressão que é muito pertinente, uma economia do trabalho contra a economia do capital, uma economia que foi uma economia controlada pelo trabalho. Mas, neste momento, vamos ver que há um cambio no movimento obrero. Por exemplo, na primeira internacional, em seu discurso inaugural, Marx disse que as cooperativas estão um êxito impressionante do movimento obrero. mas algumas décadas depois, com a segunda internacional, as cooperativas foram interpretadas como uma forma de egoísmo colectivo contra a união do proletariado. Então, vemos que há realmente também uma bifurcão, não somente com o liberalismo moralizador, mas com a orientação desde a segunda internacional do movimento obrero. Porque este movimento entra mais e mais em o que podemos chamar de determinismo econômico, com a ideia, por exemplo, do desenvolvimento das forças produtivas, como se as forças produtivas não podem realmente desenvolver porque há capitalismo, mas depois do capitalismo seria possível. Com a divisão também entre infraestrutura econômica e superestruturas. E este determinismo econômico se mezcla, como disse Marcel Mosse, com um fetichismo político, dizendo que o proletariado deve organizar-se com avançadas, com consciências de classe que vem também dessas avançadas, com a importância de tomar o poder estatal como uma prioridade para... É uma nova maneira, outra maneira de ver o cambio social, com este fetichismo político. E este fetichismo político vem também com um cientismo. E é o famoso livro de Engels que vai oponer socialismo utópico e socialismo científico. E todas as experiências asociacionistas vão estar reduzidas a socialismo utópico com a connotação negativa de utopismo em esta ideia imaginária. É a razão por que, como disse Lefort, os comunistas não propõem uma leção da realidade, mas explicam as leis da história. E é um tipo de cientismo, porque não tem que discutir. Tem a lei da história que se revela desde este discurso. Finalmente, o liberalismo e o marxismo dominante, que muitas vezes foi muito fora de Marx, representam um evolucionismo. Porque pensam que há diferentes fases históricas que representam um progresso civilizador. E se pode ver como é importante no colonialismo que define estas diferentes fases históricas como um acesso ao universalismo. E que faz uma hierarquia entre sociedades, porque há sociedades primitivas, arqueicas, e sociedades que são civilizadas. E é também um eurocentrismo que podemos ver no movimento operário, quando, por exemplo, Marantiegui diz a segunda internacional, mas não podemos falar de proletariado nos mesmos termos que na Europa, porque estamos aqui na América Latina com 80% de paisanos. E a resposta é que deve sair da segunda internacional. Porque não se pode discutir algumas leis da história. E desde este momento, há a memória perdida do associacionismo. Porque nos manuales históricos, esta história se reducia a... Há alguns escritores utópicos, Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon, e depois há algumas tentativas que vão tratar de organizar concretamente estas utopias, mas não funcionam. E vamos continuar com esta história muito questionável de experiências utópicas. E perdemos o que foi realmente o associacionismo que foi inspirado por os utópicos, mas que também tem uma expansão propria por os fenômenos da autoorganização. É a razão por que me parece que também a economia social é diferente do associacionismo solidário. Porque a economia social, desde o início, fala mais de moralização, de filantropia, e o associacionismo solidário, antes, fala mais de liberdade, de democracia, e há uma tensão entre os dois. Obviamente, há mezclas entre os dois. Mas há também uma tensão que me parece importante reconhecer. Se pode dizer também que a economia social propõe uma articulação própria da economia com a questão social, mas perde a dimensão política da autoorganização. A economia social não se resume depois da filantropia, inclui também uma tradição que vem do associacionismo, por exemplo, com componentes mais socialistas ou anarquistas, mas progressivamente se fragmentam na segunda parte do século XIX diferentes categorias que foram unidas no associacionismo, como sindicatos, mutuales, cooperativas, associações. Se fazem diferentes compartimentos do que antes fosse um movimento. E se separam também, na segura parte do século XIX, os movimentos sociais e a economia social. Porque a economia social não se refere mais ao repertório político, mas ao repertório mais somente econômico. Vamos mudar o capitalismo, diz a economia social, porque vamos organizar empresas não capitalistas, e vamos provar que estamos melhores que o capitalismo. mas não há mais uma reflexão sobre as medições políticas que podem permitir este processo. Há uma compartilhamento muito mais amplia que antes entre política, economia e social. E este me parece caracterizar a segunda fase, que é a fase que Hobsbawm chama a fase do segundo siglo XIX, que é muito diferente do primeiro, e que vai esquecer as experiências do primeiro siglo XIX, mas chamá-las utópicas. E no século XX, e no século XX, ao fim do siglo XIX, parece que a filantropia não pode resolver a questão social, e vem o estado social. O que é importante é que o siglo XX me parece estruturado sobre a ideia de que há duas bases da arquitetura institucional, que são o capitalismo mercantil, que no século XX chamamos de economia, e o estado redistributivo, que no século XX chamamos de social. Então, há uma arquitetura institucional de dois pilares, que são os pilares da economia que se compreendem como o capitalismo mercantil, e do social que se compreendem como o estado redistributivo. Obviamente, há diferentes regímenes do estado social, como dizia Spinaresen e muitos outros, como um regime universal, um corporatista, liberal ou dual, mas esta arquitetura existe em todos os regímenes, são diferentes, mas há esta arquitetura que existe em cada um. Especialmente nos países do sul, o estado que se chama dual, se seguimos Spinaresen, é não tão importante como nos outros regímenes, e há importância mais de famílias, de iglesias, mas também da economia social, que queda multidimensional, muito mais, por exemplo, me parece, em Espanha e Portugal, que em França. Foi uma reflexão de um debate anterior de Jorge Esquivel, que faz uma perspectiva entre a economia social portuguesa, espanhola e francesa, e diz que a economia social, que dá um aspecto mais de organização, de proximidade e multidimensional, muito mais em Espanha e Portugal. Mas há uma matriz de pensamento, que é realmente entre mercado e estatuto, que tem uma nova versão, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com textos de referência como Beverage, como a declaração de Filadélfia. A declaração de Filadélfia ao fim da Segunda Guerra Mundial, que diz, basicamente, diz que o desenvolvimento econômico é só um meio, que o real objetivo é o desenvolvimento social. Há uma prioridade do social sobre o econômico, e a consequência é uma nova forma de desenvolvimento com a planificação, com as políticas contracíclicas, com o keynesianismo, e também há um estado que toma uma importância mais grande, e se fala não só de estado social, mas de estado providência. E com sistemas de segurança social, com políticas sociais mais amplias. E nessa arquitetura, a economia social é dividida entre mutuales, que são mais e mais organizações complementares da segurança social, cooperativas, que são incluídas no mercado, e associações com financiamento público. E podemos ver que na economia social é difícil de criar uma identidade, porque as cooperativas têm um mimetismo ao mercado, como para-administraciones, alguns desses. É o momento do triunfo do modelo sociodemocrático, há um crescimento no capitalismo mercantil, e é possível redistribuir o social para a justiça social, por exemplo. Mas neste momento histórico, o nível de crescimento pode ocultar a dependência deste modelo, a dependência neste modelo, da redistribuição social ao nível de crescimento mercantil. Não significa que somente mercado e redistribuição, em situações reales, há também administração doméstica, economia social, mas no nível das representações, são realmente o mercado e o estado social que parecem a base institucional de nossa sociedade. E há diferentes consequências. Por exemplo, há uma consequência que na teoria crítica europeia se olvida também um pouco a emancipação, porque se tomamos a sociologia crítica, por exemplo, deste período, se condensa em mostrar os fenômenos de dominação, de reprodução, de alienação, de cosificação, de desumanização, mas não tanto o caminho da emancipação, porque este período entre o mercado e a proteção por estado social foi realmente um elemento que procura muitas consequências. Agora, o que passa no fim do século XX? Me parece que há um um importante com a erosão do productivismo e a erosão também desta sinergia entre estado e mercado, com uma sucessão de crises. E quero repetir com muitas outras pessoas que a primeira crise não foi econômica. A primeira crise foi uma crise cultural deste sinergia entre mercado e estado, com o que chamamos neste período de novos movimentos sociais que mostram que a conflittualidade social não se reduz à luta de clases entre capital e trabalho. Mas há também movimento ecológico que aparece perguntando se o crescimento pode ser compatível com as limitações do planeta. Por exemplo, estou em uma universidade que é no centro de Paris. O primeiro professor da universidade foi Jean-Baptiste Cé, que foi um economista liberal muito conhecido nesses tempos. E um desses, eu leio seus primeiros cursos na universidade, e um dos seus primeiros cursos dizem que os recursos, a estudia dos recursos naturais não é, não se inclui na economia porque esses recursos são ilimitados. mostram como o pensamento económico clásico é um pensamento que é muito situado em um momento histórico. E o movimento ecológico mostra que não é possível falar de esta maneira mais. e também não é somente o movimento ecológico mas o movimento feminista que pergunta coisas muito interessantes também para a economia, que questiona esta representação da economia mercantil como productiva, dizendo que esta ideia do mercado como productivo oculta muitas partes da economia real como improductivas. e tem como consequência que todas as tareas de cuidado da vida, de reprodução da vida, desaparecem do estudo da economia formal porque são improductivas. e finalmente, com o movimento ecológico, com o movimento feminista e podemos tomar outros exemplos, há demandas de democratização mais além do estado social. e, há a ideia que, no estado social, como dizem feministas, há diferenças de gênero, há usuários sometidos a reglas administrativas, há pessoas que, como usuários, não são associadas à construção das reglas dos serviços sociais. há a ideia que o estado social é legítimo ao nível simbólico, mas, há também partes residuales do paternalismo no estado social. há uma ideia de igualdade que é muito importante no estado social, mas, no funcionamento concreto, há partes residuales do paternalismo. E, neste momento, se interpreta os novos movimentos sociais, na teoria dos movimentos sociais, como demandas culturales e identitárias que se sustituem às demandas económicas e sociais. E esta interpretação, podemos perguntar se não é a substitução de um culturalismo a um economismo. e, penso que há novas investigações na teoria dos movimentos sociais, que não se satisfez com esta divisão entre os movimentos econômicos e os movimentos culturales, sino que vai a falar mais não somente de movimentos sociais, mas de movimentos da sociedade. Estos movimentos da sociedade, o que mostram estes estudos recentes, é que têm uma multidimensionalidade. Uma multidimensionalidade porque muitos movimentos têm um componente ambiental, um componente cultural, mas também um componente mais de como organizar a vida cotidiana. É o que se diz que são movimentos prefigurativos, porque não só querem reivindicar, mas querem fazer organizações da vida cotidiana diferentes para avançar em outro modelo de sociedade. Querem combinar resistência e também construção de outra sociedade. E com esta orientação multidimensional dos movimentos da sociedade, podemos ver que há uma resodência do asociacionismo solidário. E que podemos entender melhor alguns movimentos contemporâneos se recuperamos esta memória perdida das diferentes asociacionismo. Porque há preocupação da experimentação, não somente da resistência, mas experimentar novas formas de organização. não somente o discurso de protestar, mas o poder de acção comum colectiva para experimentar. E esta maneira de ver o cambio social, há uma resodência, me parece, com este asociacionismo perdido. E é esta dinâmica que se fala de novo de economia solidária, que se habla de novo de comunes, e que necesitamos pensar um pouco mais como podemos pensar de novo a acção socioeconômica e os movimentos sociais, e os movimentos da sociedade, não como compartimentos diferentes, mas como acções que podem mesclar estes diferentes repertorios. E há uma dificuldade da teoria crítica europeia para entender estas formas emergentes, porque a teoria crítica privilegiou o repertorio reivindicativo protestador, e não considera tanto as experiências para mudar a vida cotidiana. E muitas vezes se vê nos estudos clásicos da teoria crítica que, por exemplo, Occupy ou os indígnanos são movimentos terminados. Mas quando falamos com indignados ou com pessoas de Occupy, o que dizem é que não abandonamos o combate e não vamos a casa. Vamos em uma acção com os vizinhos e falamos o dia antes ayer com as pessoas da JARJA da Economia Solidária de Barcelona e dizem que na JARJA da Economia Solidária de Catalunya há uma maioria de pessoas que foram no movimento de indignados, mas agora têm uma acção diferente que é mais uma acção orientada na vida cotidiana. Muitas pessoas de Occupy e o que podemos saber nos estudios não vão a casa, vão a organizar circuitos cortos no que se chama Neighborhoods, mas não abandonam a acção política, mas fazem outra acção política. Esta acção política muitas vezes é a teoria tradicional não a ver. E penso que é um dos problemas que temos. Há uma dificuldade também com a teoria dos movimentos sociais que fala deste hito cultural e que pode passar, de certa maneira, de economismo ao culturalismo. e é a razão por que me parece que este paradigma de epistemologia do sur pode ser muito interessante neste momento de crise da teoria crítica europeia, porque insista sobre ausências e emergencias. E me parece que agora a leitura com ausências e emergencias é mais importante que a leitura com dominação. Não significa que a dominação não exista mais, obviamente. Mas não há somente que denunciar a dominação. Conhecemos a dominação, o que é. Conhecemos como o novo capitalismo introduzir novas formas de dominação. mas também outros níveis de leitura que são que foi invisibilizado na história. E como o que foi invisibilizado pode dizer alguns elementos sobre as dificuldades que têm as emergencias. É... Há necessidade de questionar o paradigma do cambio social. há também, me parece, há que proponer outra mirada que não opõe movimentos da sociedade e processos de institucionalização, que são processos complexos. Porque nos processos de institucionalização há instrumentalização dos movimentos, de novos de erramentos. Por exemplo, se continuamos um pouco com Catalunya e España, há este movimento de municipalismo, que trata de ver como se pode integrar novas políticas públicas a nível local, uma co-construção com os movimentos da sociedade, como uma nova acção pública, utilizando também a ideia de acção comunitária, para falar de uma acção pública não estatal. Por exemplo, em Barcelona, há novos equipamentos públicos que não pertencem à municipalidade, mas que pertencem às redes dos barrios. E há um acordo com a municipalidade para esta nova acção pública, que é uma nova acção pública entre a comunidade e a municipalidade, que tratam de construir, não tem que dizer que é fácil, mas me parece que há um caminho que é interessante. Mas, até agora, falamos da crise cultural da sinergia entre mercado e Estado. Mas, esta crise cultural não é só, há uma crise que se diz a crise econômica. E o que é interessante é que vemos nos autores do neoliberalismo a relação entre a crise cultural e a crise econômica. quando lemos Hayek e Friedman particularmente, vemos que os primeiros escritos do neoliberalismo não são escritos sobre a economia, são escritos contra os novos movimentos sociais, que dizem que há uma sociedade que está nas setentas, uma sociedade ingobernável, porque há demasiadas demandas de democratização. Hayek fala de exceso de democracia, fala de uma democracia que é ingobernável porque é ilimitada. O neoliberalismo pode interpretar-se como uma reação às demandas culturales de democratização. e como uma maneira de dar prioridade de novo à competência, destruindo o quenessemismo, reduindo a intervenção pública e remplacendo a declaração de Filadelfia por o consenso de Washington com a deregulação, a flexibilização do trabalho, o questionamento dos direitos elementais, mas também é muito claro nesses textos que há também o questionamento do poder de expressão, da participação, da deliberação, reduindo associações ao terceiro sector de produção de serviços bajo custo, limitando o poder sindicato, limitando a possibilidade de expressão pública das associações e dos sindicatos. E há agora um paisagem que é muito heterogêneo, muito difícil de entender o que ocorre, porque há este Estado neoliberal que reimplementa na sociedade um projeto de mercado total, há elementos de mercantilização, de normalização que vão de este impulso, mas também insurreções sociais, há também novas forças na sociedade, como podemos ver cada dia, e quais são os escenários para o futuro das relações entre sociedade, democracia e solidariedade e economia. Vou introducir o debate com três escenários que me parecem existir de uma maneira embrionária. O primeiro escenário é o escenário modernizador tecnocrático. O conhecemos bem na França com o nosso governo nacional neste momento. É uma adaptação do neoliberalismo que me parece ser uma nova ola do neoliberalismo. Poderíamos dizer que o novo neoliberalismo é diferente do neoliberalismo. Porque foi mais e mais obvio com os diferentes movimentos em todo o planeta que o novo capitalismo inclui mais e mais redes de blanqueamento do dinheiro da criminalidade, com as deregulações a nível global. E significa que precisa um novo discurso de re-legitimação. E este novo discurso de re-legitimação é que é a ideia que vem na primeira década do século XXI que é a ideia de um capitalismo a finalidade social. Que vem dos países anglo-saxones mas com o principal autor que é Junus sobre esta temática que diz que tem que corrigir o capitalismo com um capitalismo a finalidade social. É a ideia de empresas com missão social, é a ideia de social business, de social innovation e há mais e mais instrumentos técnicos para hacerlo. Há social impact há venture philanthropy, há métodos de marketing como bottom of the paramide, há responsabilidade social da empresa. São elementos de um novo neoliberalismo que integra a questão social e ambiental. que não foi o caso no primeiro período do neoliberalismo. Hayek está contra esta evolução, mas esta evolução parece necessária para re-legitimizar este novo capitalismo que produce mais e mais problemas na sociedade. É uma... é uma maneira de reformar reformar as iniciativas da sociedade em dispositivos de nova filantropia, com um vocabulário da eficazidade, com o managerialismo e com uma depolitização. Há controversias muito interessantes no Brasil quando alguns investigadores dizem que há experiências de social business e os atores, como em Fortaleza, dizem, não somos social business, somos acciones democráticas da sociedade civil. E não queremos estar interpretados dessa maneira. Há uma tentativa de reinterpretar de uma maneira funcional ao capitalismo muitas experiências da sociedade. É um tecnocratismo modernizador que quer dizer que é necessária a acção contra a pobreza, mas sem falar das inigualidades. É a maneira de introducir um capitalismo social, mas que é completamente funcional para o capitalismo dominante. é o primeiro cenário. O segundo cenário se pode chamar um liberalismo, mas um liberalismo que é mais autoritario. E este autoritarismo é um regresso a Hayek de certa maneira, porque Hayek diz, se devemos elegir entre a competência e a democracia, tem que elegir a competência. e tem que adaptar-se ao novo mundo. E se há resistência, tem que suprimirlas, porque o mais importante é a competência. Então, há novos poderes que mezclam conservadorismo por a sociedade e neoliberalismo por a economia. são políticas de odio. E o triunfo de Trump contra Clinton é um exemplo, me parece, do ahogo da filantropia plutocrática e da sua substituição por autoritarismo. É um populismo de direita, extrema direita, e também tem uma possibilidade de expressão tão grande, porque há muitos países nos quais a esquerda que foi obsesionada por o modelo social-democrático não pode entender as novas demandas sociais, porque é muito focalizada sobre democracia representativa, negociação colectiva, centralizada, e não pode realmente entender e incluir novas expressões directas. Para terminar, de uma maneira menos pesimista, há um terceiro escenario que existe também, que existe, que não é um projeto, mas que existe na realidade do nosso planeta. E este escenario proponho chamá-lo economia e democracia plural, que é sair do igualismo característico do siglo XX, e pensar uma economia e uma democracia mais plural. mas é difícil, é difícil, por diferentes razões. Primeiro, porque precisa uma nova epistemologia crítica. Penso que tem que integrar, como eu disse antes, as epistemologias do sur, mas também da necessidade de fazer uma combinação entre a perspectiva crítica e o que Irshman chama o possibilismo, a possibilidade de abrir sobre os possíveis, e não somente de criticar. Há também a necessidade do cruzamento de saberes, porque o cientismo, que é muito presente em nossa história desde a segunda parte do siglo XIX, o positivismo, supone que o senso comum é uma ilusão, e somente o saber científico é um saber. Há que reconhecer agora que é um saber entre outros, e que não deve ser o único saber universal, mas tem que criar as condições de diálogo entre saberes, o que pone a questão de tradução intercultural. Há também um novo quadro teórico que é necessário para ir na direção de uma economia e democracia plural. Primeiro, por a economia, me parece que não se pode entender uma economia plural se ficarmos no que Polanyi chama o sofismo economista, que é o grande problema que temos durante mais de um siglo, é que há uma confusão entre capitalismo mercantil e economia. E devemos ver que a economia real não é o capitalismo mercantil. que há diferentes principios econômicos e que devemos referir a uma visão sustentiva da economia com diferentes principios, com uma pluralidade de principios econômicos, não somente mercados, mas distribuição, administração doméstica e reciprocidade. e podemos ver quando miramos esta história que a primeira versão da solidariedade democrática podemos definir como uma reciprocidade igualitaria e depois há um segundo momento da solidariedade democrática que é mais a redistribuição pública. E é possível que ter uma economia e democracia plural no siglo XXI necessitamos que hibridizar estas duas partes da solidariedade democrática. Se queremos resistir a a neofilantropia devemos redinamizar a solidariedade democrática e se pode se pode dinamizar se parece somente com uma nova hibridização entre reciprocidade igualitaria e redistribuição pública. Significa que a economia social e solidária por exemplo não pode ser como a economia social antes somente empresas não capitalistas mas essas acções são públicos de proximidade onde se pode inventar não somente formas de produção mas também formas de deliberação de deliberação em proximidade e sobre a vida cotidiana. é uma visão da política mais aberta e necessitamos como na biodiversidade uma ecodiversidade ou uma sociodiversidade para respirar e me parece que não vale mais a frontera entre social e economia mas a oposição entre uma economia que não tem mais relação com o território que é uma economia internacional e do outro lado porque não é a só economia muitas partes invisibilidades da economia que é uma economia de mercado mais territorializada por exemplo e mais popular com partes da economia social e solidária e também com atividades sociais que podem reconstruir-se não somente como atividades sociais mas como atividades socioeconômicas no território e me parece que com estas condições que são difíceis seguro mas há um caminho que é progresso em diferentes partes do mundo e que tem que mutualizar as experiências deste cenário de economia e democracia plural não para ser condenido aos dois primeiros escenários. graças de repente a apresentação do João Lávil foi bastante rica mas eu sublinhava aqui a importância de fazer olhar para a história para o passado com os conceitos certos para tentar resgatar as experiências perdidas ou subestimadas e é nesse espírito de uma outra história não uniar que no fundo recata às experiências subalternizadas que eu gostaria de questionar esta divisão também que o João Lávil faz sobre a história do movimento operário e socialista socialista no que a experimentação económica diz respeito ou seja eu diria que sem negar ou contestar esta ideia de que houve diferentes ênfases ou seja uma ênfase inicial no associativismo na auto-organização daquilo que o João Lávil chama o associativismo solidário apesar de que o movimento operário socialista no século XX manteve mesmo no quadro da segunda internacional e até da terceira internacional e até da internacional dois e meio também existiu já vou dizer o que é isto concretamente existiam sempre articulações ou pensamentos que não nos ligaram a auto-organização operária o associativismo o cooperativismo o experimentalismo democrático da questão da tomada do poder do Estado e há uma experiência em particular que foi importante para a própria formação do Carmo Polanyi que é a experiência da Vida Vermelha no período da Traveres ou seja da Administração Municipal por parte do Partido Social Democrata operário austríaco que é uma experiência de intervenção municipal em torno da questão da habitação mas que vem acompanhada de um florescimento do associativismo sindical que esteve-se de alguma forma sempre associado ao movimento operário ou mesmo se passaria se poderíamos dizer focando no movimento comunista é o caso da riquíssima experiência italiana no pós segunda guerra mundial ou seja na realidade a história do movimento operário socialista e no caso português isso também é de alguma forma verdade está cheia destas articulações por exemplo em Portugal um momento de desenvolvimento da economia solidária do cooperativismo até da sua institucionalização é um período de intensa democratização associada à Revolução Democrática do 25 de Abril onde nós vemos todo um conjunto de atores por via partidária sindical não partidária e não sindical a posicionar-se e a terem reconhecimento institucional isto ligado a um momento que é um momento também de transformação política e de institucionalização em torno do Estado ou seja o ponto é este sempre que o movimento operário socialista é forte sempre que a questão do Estado se coloca em um contexto particularmente democrático estes são momentos onde também florescem movimentos de experimentação democrática naquilo que nós podemos chamar sociedade civil embora na realidade aquilo que se está a fazer é de politizar a sociedade civil e de civilizar o Estado de alguma forma e portanto evitar esta precisamente este dualismo que muitas vezes também é conceptual e que influencia a nossa visão da história entre por um lado a auto-organização operária e por outro lado a intervenção ao nível do Estado social eu creio que as duas coisas sempre coexistiram mais do que nós reconhecemos e mesmo recentemente as experiências latino-americanas de governos saídos da contestação ao neoliberalismo foram também momentos de reconhecimento e valorização e visibilização da economia solidária então eu diria o movimento socialista na sua pluralidade tem uma relação mais rica com as experiências solidárias do que muitas vezes se reconhece e incluo aqui mesmo enfim o movimento socialista muito dado ao seu pluralismo de tal forma e isto acho que é importante referir e o José Luís Láudio refere que enfim não creio que não é por acaso que de alguma forma a hegemonia do neoliberalismo vem associada por um lado à quebra de poder do movimento operário e à mercadorização e desvalorização do Estado social mas também ao recuo amplo do movimento popular e da sua capacidade de auto-organização e intervenção à margem do Estado e é nesse contexto de enfraquecimento do Estado social de mercadorização de aumento das desigualdades que enfraquecimento do movimento popular é nestes contextos que podem afirmar as expressões mais autoritárias e tecnocráticas do neoliberalismo nas suas diferentes fases em suma uma última questão e repregando-me o Carlo Polanyi o Carlo Polanyi na grande transformação que é um dos seus livros em outros textos ele refere precisamente esta necessidade de nós reinventarmos uma economia a partir do reconhecimento de que têm de existir e que existem que podem ser valorizados diferentes formas de integração como disse a esfera doméstica a reciprocidade a redistribuição e e o mercado e que a questão central para a possibilidade de uma experimentação democrática é o fim da economia internacional integrada que impõe uma lógica de uniformização ou seja no fundo tratar-se-ia também aqui de pensar numa lógica de de articulação entre a esfera democrática política estatal ou não estatal a esfera social e a esfera económica pensar margens de manobra maiores que advenhem de processos de desglobalização e de desintegração económica internacional porque me parece que a existência de uma economia global integrada é um poderoso constrangimento aos processos de experimentação democrática a partir do Estado a partir desta ideia de Estado integral ou seja da boa articulação entre Estado e sociedade civil no fundo é a proposta do associativismo solidário que de que o 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 Mas, na verdade, foi tão rico este debate, que torna-se difícil encontrar um ponto de diário. Mas eu gostava de ter que escrever, talvez, a questão da primeira fase, digamos, que o Sr. Luís trata realmente do 1º Sép. 2009, portanto, esta emergência de uma sustentabilidade democrática, que foi tão importante. Na verdade, nós vivemos em Portugal, que ativeu o ideário da evolução francesa muito fortemente. E, portanto, de alguma maneira, as grandes siglas desse ideário, elas correspondem, de facto, a esse modelo, a igualdade, a solidariedade e a liberdade, elas, de alguma maneira, podem se ajustar bastante bem a esse modelo da sustentabilidade democrática, porque, na verdade, são as grandes aspirações que a evolução traz e que, por causa de ser, depois, no tempo subsequente, atualizadas e praticadas. e, na verdade, uma desse período de evitório dessa estrutura democrática, que vai, essa estrutura de 3º de 4º, na verdade, havia uma expectativa muito elevada, que, na verdade, era possível democratizar as relações laborais ao tema da empresa. E, portanto, a ideia de que podiam criar oficinas, digamos, utilizadas por comunidades, e, portanto, essa é a democratização, é aqui a relação entre a democracia e a economia, vista mais do ponto de vista da democratização laboral, que parece bastante interessante, é uma, digamos, uma expiração. e, portanto, isso foi vivido, digamos, foi conhecido, melhor, obviamente, porque é o caso da produção de mulheres, entre aspas, porque é, que é, que é, que é, que é, que é escrita por, 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 por. Está aqui em que teve uma reprodução efetiva, portanto por parte que prompts e apre Butter feed vardade Probably sì worked, muito tardiamente, teve também uma industrialização muito, entendi e relocalizada, e, portanto, ta escala destas mudanças já é completamente diferente. Mas, se lineup, diretamente aquilo que o domingo hasta v Beauvais também aqui referiu... É que nesta espécie de experiência descontínua, digamos, desse período democrático, lá se uma emergência de certos períodos da nossa história, lá na Primeira República, no fim da monarquia, na Primeira República, realmente uma maior organização no sentido desse período democrático, e depois, de facto, mais no canal, enfim, de alguma maneira eu posso falar, a experiência que vivi foi exatamente esse período do pós-vídeo-se porque eu vivi. O pós-vídeo-se de abril, de facto, criou uma aspiração eufórica dos trabalhadores relativamente a aprender a construção do modelo de gestão mais democrático das próprias empresas. E isso, de facto, essa experiência é riquíssima, deu lugar em diversas associações de base, hoje identificaremos claramente que a mídia é solidária, mas há que conhecer que, de facto, uma boa parte dessas iniciativas, essas experiências, perdeu-se no fim de décadas seguintes, isto é verdade, precisamente porque se contém, essas práticas passaram a ser estrelhas, digamos, aquilo que é um modelo econômico, e ainda por cima, a adesão europeia veio a, digamos, a codificar. Bom, acho que a questão aqui, portanto, é saber como é que, na atualidade, com as circunstâncias com as circunstâncias que existem, de facto, se pode reconfigurar estes projetos, e que o especialista que eles têm, numa situação em que, para as entidades, digamos, dos governos, e das entidades que se perdem dentro da economia, na verdade, essas formas são claramente subautomizadas. Portanto, indigenciadas, obviamente, mas também combatidas. Bom, mas nesta perspectiva, que não foi tão trabalhada, dando-lhe a designação muito trabalho dentro das empresas, na verdade, essa democratização da economia conseguida nesses termos, ela contaria frontalmente com os princípios constituídos, ou seja, com os princípios da construção económica, ou seja, o direito de propriedade, basicamente, o direito de propriedade, e a liberdade, digamos, dos detentores do capital de organizar e a produção. Então, nesse modelo, não há lugar, de facto, para nenhuma liberação democrática ou alguma participação dos trabalhadores. Mas, precisamente por isso, na verdade, nós assistimos hoje ao aparecimento de um conjunto de dispositivos que parece querer dar uma resposta nesse sentido de dar maior poder à participação dos trabalhadores na área. e, não foi por causa, mas gostava, quero dizer, está um aspecto sim, mas gostava realmente de dizer também essa questão prévia. De um lado, a autogestão, que eu precisei àquela figura mais próxima daquilo que podia corresponder exatamente a esse modelo que eu sinto no trádio, o que tem surgido, mais recentemente, tem sido a autogestão como uma estratégia empresarial para sair de um problema de, digamos, de falência económica das empresas. Portanto, é uma solução que surge de um processo de reestruturação de setores económicos em... portanto, não corresponde a uma filosofia de tudo, mas responde a uma espécie de solução que foi encontrada para a reestruturação económica e do futuro. depois temos a cogestão laboral, hoje a gestão participativa, porque ela apareceu nos anos 80, a de perto de passado, ela, de facto, surge realmente como uma estratégia patronal que, através das concessões localizados, não é? E... e... conseguem, assim, a resolução dos conflitos e um maior envolvimento e aplicação dos estabilhadores, não é? O que resulta em ganhos de prioridade. O Pera, através da fama, sobretudo a partir de conselhos de trabalhadores de empresa ou comissários fábricos e pode assumir a introdução àquilo que é a norma terrorista, a forma, pode assumir a forma de ensino de controle de qualidade ou grupos autónomos ou semi-autónomos de trabalho e de exposição, etc. Está aqui, digamos, este dispositivo que parece dar atenção e dar participação. Depois, existem outras figuras como a distribuição de ações de títulos de capital entre os trabalhadores e a participação dos trabalhadores nos grupos das empresas. Vários planos de incentivo foram introduzir a empresas que fazem pagamentos diretos ou indiretos a funcionários dependentes da lucratividade da empresa. Quanto mais lucrativo for, maior é a distribuição de algumas sobras do capital. em quarto lugar, temos a responsabilidade social de empresas. Eu já ouvi falar exatamente sobre isso também. Em regra, portanto, essa responsabilidade social de empresas não questiona os modelos de produção nem a forma de distribuição da riqueza criada. embora tenham de facto digamos o conjunto de procedimentos procuram envolver os trabalhadores em atividades que se extinguem da sua função na empresa, por exemplo, aumentando digamos o conjunto de atividades voluntárias de tipo cultural discutivo ou lazer mesmo dentro da empresa isso conseguem assim aumentar a lealdade dos trabalhadores e aumentar sobretudo a distribuída interna e a interna da empresa. É muito comum hoje digamos acreditar que realmente a responsabilidade social da empresa vai alterar alguma coisa no contexto de grama das relações de trabalho e das relações que tem dentro da empresa. Normalmente acontece de ter mais empresas que têm problemas graves problemas digamos de equilíbrios de justiça laboral dentro da empresa mas o objetivo da responsabilidade social é completamente juntar para fora por todas as atividades tentando dar uma maneira a obscurecer aquilo que são os problemas internos preferidos para o mestrado. Em quinto lugar são as big corporations as empresas B as designadas empresas B que são apresentadas como um novo paradigma de sucesso empresarial. A empresa B é uma empresa que visam com um modelo de negócio o desenvolvimento social e ambiental considerando assim os investimentos públicos e privados e tornando esta distinção entre público e privado resultante. Estas empresas não estão apenas interessadas em fazer lucros mas sim em gerar riqueza para todos alegadamente e deporindo a comunidade em que se inserem. Portanto, a sua filosofia é que a melhor maneira de gerar uma mudança social ou ambiental é através do mercado e por isso se comprometem legalmente a tomar decisões que não só consideram os interesses dos seus acionistas mas também os interesses dos trabalhadores. Portanto, aqui a impressão da ilusão. A sexta é a economia partilhada ou sharing economy das plataformas. Faz aqui uma sensação essa economia partilhada de entropia de propriamente a economia das plataformas. E é nesta sobretudo que você tem uma organização. O slogan desta alguma destas formas é que o meu agora também é seu. Portanto, faz querer que a internet destas plataformas permite por si só promover as comunidades regulatárias e de confiança em que todos podem participar e ter a partir. No caso dos estabilidores empregados ela parece facilitar o acesso a um emprego com custadores de serviços contratados pela empresa e o modelo de trabalho ao revés das plataformas é apresentado assim como atraente e ideal abrir a possibilidade a cada um de se tornar empreendedor autónomo com flexibilidade de horários que quiser e com retorno financeiro imediato. Os trabalhadores destas plataformas são postos sob ponto de vista formal ou ponto atual na posição jurídica de parceiros autónomos. São tidos como livres para se ativar ou desativar da plataforma nos horários à sua escolha apesar de pelo facto de ganharem tão pouco serem mesmo impelidos a trabalhar o máximo dessas fundações. Portanto, esta ilusão faz o mercado crescer rapidamente em que treinamento as relações formais de emprego. E, finalmente, a parte desta organização existe ainda muita outra coisa mas esta só que é a democracia digital. Ou seja, é um estudiante informar, semante, melhor dito, que é empregado para referir-se às experiências da internet com o dispositivo que são competidas com a internet todos eles voltados com o incremento das potencialidades de participação civil da produção dos negócios públicos. Portanto, temos aqui um conjunto de dispositivos e instrumentos que criam realmente a ilusão de uma democratização do espaço da produção das empresas e que, na verdade, aqui a questão provante pode é saber como é que pode ser prevenida ou combatida sobretudo uma publicidade que faz deste dispositivo uma ilusão apetecível. Portanto, leva a muita gente de facto a ficar dependida relativamente a esta questão. Penso que é talvez uma das questões da atualidade que merece uma atenção muito especial porque ela é de facto muito incapotada dentro de todos. Por vezes é um processo muito subvencioso de levar as pessoas a aderir através de uma só organização muito simulada. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.